Fala comunidade, tudo certo? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda novamente, caso tu não me conheça, meu nome é Nathan Severo e esse é o Androgram de Cripto. No vídeo de hoje eu quero trazer algumas coisas aqui, uma delas é um tipo de padrão gráfico, tá? Não fui eu que achei esse padrão, mas eu descobri ele aqui estudando em alguns canais cripto aí, tá? Então eu vou deixar esse vídeo aí, em parte, dedicado a esse canal, tá? Porque essa análise que eu vou mostrar agora, eu tirei do canal lá do LuanFX, esse canal aqui, desse amigo aqui. Ele não me conhece, ele não sabe quem eu sou, eu conheço ele apenas por acompanhar ele, ok? E ele traz um padrão muito interessante. Que padrão é esse? É o padrão de fundo arredondado. Então, em resumo, de uma forma bem simplista, como funciona esse padrão gráfico? Então tá, o padrão de fundo arredondado, como diz o LuanFX, é um padrão de mercado de baixa. Então a gente só vai encontrar esse tipo de padrão aqui em um mercado de bear market, tá? Em um mercado vendedor, um mercado urso. E como funciona? Em um mercado de baixa, algumas altcoins tendem a derreter bastante. Porém, chega um momento em que a moeda já perdeu tanto preço, a moeda já derreteu tanto, que fica difícil ela continuar caindo. Não é que seja impossível ela cair, é que quanto mais barato o ativo vai ficando, mais interessante para os investidores entrarem. Então, por exemplo, aqui é uma área que a gente vê que tem um suporte, tá? Por que que aqui é um suporte? Porque sempre que o preço bateu aqui, ele voltou. Ó, bateu aqui, voltou, bateu, voltou, bateu, voltou. Tá? Então a gente vê que nessa linha aqui, nessa zona aqui, onde o preço bate e volta, é uma zona compradora. Por quê? É uma zona onde os investidores acham o preço desse ativo atraente. Então é por isso, quanto mais o ativo vai caindo, mais barato ele vai ficando e mais atraente vai ficando para os investidores. Mas eu quero abrir um parênteses que não é todo ativo que cai que vai voltar a subir, porque existem projetos ruins, tá? Existem muito mais projetos ruins do que projetos bons. Então não é toda moeda, não é todo projeto que vai voltar a se valorizar. Porém, nos projetos bons, nos projetos interessantes, isso é uma oportunidade. Quando um projeto bom derrete desse jeito, é uma oportunidade de entrada para pegar a valorização quando ele voltar para as máximas, ok? Mas isso, novamente falando, não vai acontecer com todas as moedas. A gente precisa estudar cada moeda em específico e tirar as nossas próprias conclusões para entender se aquilo lá é um projeto bom ou não de se entrar. Então tá, padrão de fundo arredondado. Isso acontece em bear market, porque o preço ele continua caindo e existe um momento de estagnação, que ele já caiu tanto que fica, quanto mais ele cai, fica mais difícil ele continuar caindo. E vai chegar um momento em que, nesse padrão de fundo arredondado, o preço tende a explodir para cima, tá? Como aconteceu com a Ajix. A Ajix, a gente pode ver que ela vem em um padrão de fundo arredondado. Em um determinado momento, naquelas semanas que estava acontecendo essa corrida de touro no mercado, a Ajix teve uma grande valorização aqui de um pouco mais de 700%, tá? Isso vindo de um padrão de fundo arredondado. Em praticamente qualquer ativo, sempre vai ter um momento de estagnação, que é, o ativo caiu demais, perdeu muito valor já, e para ele continuar caindo, ele até cai. E provavelmente até seja que ele caia, mas ele terá muito mais dificuldade, tá? Do que, por exemplo, ele consegue cair aqui, perder valor aqui, por exemplo, mas é muito difícil ter uma barra vermelha desse tamanho, é mais difícil. Ele consegue perder um pouco mais do valor aqui, sim, e provavelmente perderá, porque a gente está em um mercado vendedor, mas dificilmente ele fará uma vela como essa aqui, por exemplo, tá? Esse padrão de fundo arredondado é um padrão que acontece na maioria das altcoins em um período de baixa, tá? Então, quando a gente está em um mercado vendedor como nós estamos agora, tu consegue notar, se tu for pesquisar, na maioria das altcoins, elas vão ter esse padrão de fundo arredondado e essa fase de estagnação aqui, que é quando o preço começa a dar de lado, com mais dificuldade de fazer barras vermelhas mais acentuadas, tá? Então, a maioria das altcoins apresenta esse padrão aqui, porém, porém, não é todo projeto que é bom, nem todo projeto serve. Não é qualquer projeto que a gente deve ver isso como uma oportunidade, tá? Existem projetos que apresentam o padrão de fundo arredondado, apresentam uma fase de consolidação de preço andando de lado, com baixo volume, porém, não é uma oportunidade, pois não são bons projetos, né? São projetos com fundamentos ruins, ou com equipes ruins, ou projetos que estão parados, que não entregam mais nada, não fazem atualizações. Então, como a gente descobre se um projeto é bom ou se é ruim, estudando o projeto, né? Então, é isso aí. O padrão de fundo arredondado acontece na maioria das altcoins, porém, nem todas as altcoins vão explodir com esse padrão, tá? Porque não é todo projeto que serve. Então, o padrão de fundo arredondado aqui, o preço ele vem derretendo, ele chega numa fase de estagnação, que é quando ele continua caindo, mas fica cada vez mais difícil dele fazer essas velas vermelhas mais acentuadas aqui, porque continua tendo venda, mas tem bem menos volumes também de negociação. Eu nem preciso do indicador aqui para saber que tem pouco volume de negociação nesse período de estagnação aqui. Então, existe um momento que depois dessa fase de estagnação, o preço tende a bombear para cima, tá? Que é o caso da GIX. A GIX é uma que vem de um padrão de fundo arredondado. Em um determinado momento, depois da fase de estagnação, ela deu um pump aqui para cima de mais de 800%. Lembrando mais uma vez, é claro, que não é toda moeda. Tem um padrão de fundo arredondado em uma fase de estagnação que vai dar esse pump aí para cima, tá? No caso da GIX, a minha ótica desse pump aí é que ela tem bons fundamentos, ela tem uma equipe muito boa. Ela é um token de inteligência artificial, né? Então, inteligência artificial está bastante na moda aí, principalmente depois do chat GPT. Mas o mercado já vem falando isso há mais de um ano e meio atrás, tá? Mas agora o hype está vindo. Eu acredito que no próximo mercado de alta, as moedas que mais vão performar são as de inteligência artificial, em sua grande maioria. Mas esse é um assunto para outro vídeo. Então, apenas lembrando que nem toda moeda, nem toda altcoin de padrão de fundo arredondado e de uma fase de estagnação, nem todas as moedas com esse padrão vão explodir para cima, tá? A gente precisa estudar para ver se é um bom projeto. Então, apenas te lembrando e, por favor, lembre-se, não é qualquer ativo, não é qualquer altcoin que esteja em um padrão de fundo arredondado e que esteja em uma fase de estagnação que vai subir. Não é qualquer ativo, são apenas bons projetos, tá? Então, para um bom entendedor, acho que ficou bem claro esse padrão de fundo arredondado. Lembrando que esse padrão eu aprendi no canal do Luan FX, eu estava estudando na internet. Aí eu me deparei com um vídeo falando sobre o fundo arredondado, era o vídeo do Luan, me inscrevi e comecei a acompanhar o canal dele. Essas moedas aqui, a DYDX, a GIX, ICP, o ING, que eu usei para exemplo nesse vídeo, eu também tirei do canal lá do Luan, tá? Aprendi tudo com ele. Então, nada mais justo do que eu dedicar os créditos dessa análise lá para o canal do Luan FX, tá? Eu vou deixar o link do canal dele aí na descrição. Beleza? Esse é o padrão de fundo arredondado. Eu acho que era muito importante eu trazer esse tipo de padrão de mercado de baixa aqui no canal, ainda mais no período de agora, período de mercado vendedor, tá? Agora eu quero trazer uma dica de análise técnica aí para vocês, para quem esteja vendo esse vídeo, que é sobre as marcações, tá? E ela é a mais simples do mundo, é não apague as suas marcações, tá? Faz a tua marcação ali no momento que está o preço, mas deixa ele correr e não desmarca as marcações, tá? Deixa o futuro chegar, mas não desmarca as marcações. Por quê? Porque lá na frente, a ação do preço, ela pode fazer alguma coisa parecida em alguma marcação que tu já tenha. Então, eu já tenho uma marcação aqui, eu já tenho uma marcação aqui. Lá na frente, pode acontecer alguma coisa parecida com o que aconteceu aqui antes. E como eu já tenho essas marcações aqui, eu vou me lembrar e eu vou entender que o preço tende a fazer isso aqui. Ou que o preço tem a probabilidade de fazer isso aqui. Então, é muito interessante a gente não desmarcar. Ah, mas eu quero o gráfico limpo. Beleza? A gente não consegue usar só a Binance aqui. A gente pode usar a Bitstamp, por exemplo. Aqui eu não tenho marcações. Na Binance eu tenho, por exemplo. Entendeu? Então, a gente pode usar aqui uma corretora em específico para deixar as marcações do passado. Porque lá na frente pode acontecer alguma coisa parecida ou igual. E já tendo a marcação a gente tem uma ideia já mais ou menos do que pode acontecer, do que tende a acontecer. Outra dica interessante que eu acho que vale bastante a pena trazer aqui é a que sempre que tu fizer uma compra na corretora, já faz a marcação dessa compra no gráfico. Por exemplo, eu fui lá na corretora e comprei um Ether. Comprei um Ethereum. Um preço de 1.500 dólares. Então, eu fui na corretora, comprei um Ethereum por 1.500 dólares. Agora eu vou abrir o meu gráfico aqui e já vou traçar uma linha horizontal. Eu dou dois cliques em cima dessa linha horizontal. E aqui onde está escrito o preço, eu digito o preço certinho que eu comprei, tá? Com todos os números certinhos que tu comprou. E dá ok. Então, assim tu já faz a marcação da tua compra. Tu comprou na corretora, veio no gráfico e marcou com uma linha horizontal verde o preço de compra. Por que eu acho interessante isso? Porque aqui já fica visível a área, o preço que tu fez a compra. E fica melhor de olhar, quando a gente for usar a régua, quanto que ele valorizou ou quanto que ele desvalorizou. Então, eu acho bem interessante aí usar essas marcações de compra no gráfico logo após que faz a compra lá na corretora. E foi o que eu fiz aqui com o Ethereum. Aqui, conforme eu fui comprando, eu fui fazendo as compras nesse período em que ele estava caindo. Eu fui fazendo as marcações aqui no gráfico da Binance. E é a mesma mecânica da dica anterior. A gente faz a marcação no gráfico, deixa ali, deixa a salva ali. E se a gente quiser limpar esse gráfico, a gente usa o gráfico de outra corretora. Ok. A gente usa o gráfico limpinho para fazer novas marcações. E assim a gente vai trabalhando. Neste caso das marcações de preço após a compra lá na corretora, quando eu marco o preço aqui no gráfico, eu traço a linha horizontal verde. E em seguida eu já puxo um balãozinho e boto o preço ali de quanto foi aquela compra, né? Porque daí eu consigo me basear o quanto que ele valorizou ou o quanto que desvalorizou, tá? Aqui não faz sentido eu mostrar o valor das minhas compras, porque não vai fazer diferença no aprendizado. Então vamos chegando ao final de mais um vídeo. Eu peço desculpa pela minha cara, porque eu realmente estou cansado. Eu viajei bastante esse final de semana, fui aproveitar um pouco, gastar um pouco do lucro que essas semanas de alta trouxe para a gente, tá? E ao mesmo tempo eu estou meio gripado também, então tudo mistura um pouco, tá? Então eu vou ficando por aqui. Caso esse vídeo tenha lhe agregado algo, por favor compartilhe com algum conhecido, com algum amigo, com um familiar que estuda cripto também. Deixe ele por dentro disso, compartilhe com a comunidade em si. Se esse vídeo lhe agregou de alguma forma, também considere se inscrever, tá? Para dar aquela moral gratuita no canal. Se tu acha que esse vídeo é relevante para as outras pessoas, além de se inscrever, além de passar para a comunidade, deixe o like aí que é muito importante, beleza? Então é isso aí. Tamo junto e até o próximo vídeo.